Olá estudante da primeira série do ensino médio de língua portuguesa. Eu sou a Renata e nesse vídeo nós vamos falar sobre entrevista. Você já assistiu ou ouviu uma entrevista na TV ou no rádio? E na internet? Quais são os elementos de uma entrevista? Essas questões são para que você reflita, para que você se lembre das entrevistas que já leu, porque certamente já deu. Quem assiste TV também já assistiu a uma entrevista, seja num programa de entretenimento, seja num programa jornalístico. Tem sempre alguém sendo entrevistado para que se saiba mais sobre um assunto, para levar mais informação, principalmente quando essa pessoa é entrevistada, é uma especialista nesse assunto, é um estudioso desse assunto que o jornal ou veículo de comunicação deseja passar para a gente, tá? TV ou rádio, porque temos entrevistas também no rádio. Está muito comum hoje em dia e se popularizou, por exemplo, o podcast. Você já ouviu um podcast? Nos podcasts, muitas vezes, são convidadas pessoas para participarem de entrevistas e darem seus relatos relatos de vida, de experiência ou falarem sobre aquilo que pesquisam, estudam ou trabalham na entrevista. Na internet, nós podemos tanto assistir como ver, como ler uma entrevista, porque elas podem aparecer ou escrita ou em vídeo. Quais são os elementos de uma entrevista? Vamos aí? Tipos de entrevista. Então, eu já fiz essa introdução com vocês e falei que as entrevistas, elas podem ser orais, escritas, a entrevista, ela pode ser jornalística ou num programa de entretenimento, de pesquisa e aí a gente tem umas outras entrevistas. Por exemplo, de pesquisa, são aquelas que são feitas com o objetivo de elaboração ou de participação ou de complementação de um conteúdo numa pesquisa científica. A interlocução, ela acontece entre entrevistador e entrevistado. Aqui a gente tem na imagem duas pessoas, mas às vezes pode ser que, para aquela entrevista especificamente, tenhamos mais que um entrevistado. A estrutura de uma entrevista. Então, na entrevista nós vamos encontrar, especificamente, na entrevista escrita. Não que na introdução ou na chamada para uma entrevista oral, o jornalista também, ou entrevistador, enfim, não vá fazer essa introdução. Mas pensando em entrevista escrita, nós temos o título dessa entrevista. O título é muito importante porque ele já vai nos introduzir enquanto leitores naquele assunto. A apresentação. A apresentação é sobre o tema da entrevista e sobre quem vai ser o entrevistado. Por que? Vai justificar a escolha desse entrevistado para essa entrevista. Entrevistador e entrevistado, interlocução. Por que interlocução? Porque eles dialogam, eles conversam entre eles. Tem alguém que pergunta e alguém que responde. Perguntas e respostas. Discurso direto. Vamos falar um pouquinho depois do discurso direto. Roteiro e revisão. O que seria o roteiro? O roteiro é um planejamento da entrevista. Então, não é uma conversa, não é um bate-papo. Por isso, quem vai fazer a entrevista vai roteirizar o seu percurso de perguntas. Isso não significa que lá no meio da entrevista ele não possa, a partir de algo que o entrevistado falou, elaborar uma nova pergunta, desde que ela seja pertinente, coerente e que faça sentido, que vai acrescentar, vai agregar então. E a revisão. Finalidade e circulação. Divulgação técnica, instrucional e de emprego. Existem entrevistas de emprego também. No campo jornalístico, a entrevista segue uma padronização. Elementos de análise linguística, a linguagem, as marcas linguísticas e a pontuação, vai ser muito importante. Apresentação para entrevista. Destacar os elementos de interesse sobre o entrevistado, trazer elementos que reforcem a argumentação e elencar opiniões do entrevistado sobre o tema. Uma proposta aqui de atividade, fazer o roteiro de perguntas antes de fazer a entrevista. A entrevista pode ser oral ou escrita, verificar quais os pontos em comum e a personagem criada para a entrevista. Nesse vídeo, nós falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho